Mateus mostra as lesões causadas pela queda que sofreu no show de rap no final de semana. O estudante conta que pouco antes da rampa cair, ele avisou ao amigo que estava com ele no show. Começou a lotar muito, eu virei pra ele e falei assim, eu tô sentindo que isso aqui vai cair. Não passou 10 segundos, a estrutura desabou, todo mundo caiu, tinha gente na frente, atrás, não dava pra andar. E graças a Deus meu pé ficou preso na estrutura e depois eu caí e não tive muita lesão. Então, machuquei um pouco da perna, um pouco do braço. Ele acredita que o excesso de peso pode ter causado acidente. Estava literalmente com formigueiro, não dava pra andar na rampa, não dava pra andar, era passo por passo, porque tinha um pessoal da arquibancada que não dava pra passar, tinha gente querendo descer, gente querendo subir. Acabou que ficou muita gente, gente empurrando e acabou que a estrutura balançou um pouquinho e caiu. Mateus foi até o oitavo distrito policial no setor Pedro Ludovico para prestar depoimento e dar detalhes sobre o que aconteceu no dia do festival. É nessa delegacia que o caso está sendo apurado. Vídeos feitos logo depois do acidente mostram o desespero de quem estava por perto. Repare que enquanto as vítimas eram socorridas, o show continua com o volume no máximo. A passarela que caiu é essa que aparece em fotos tiradas pelo público antes de ceder. A estrutura servia como ligação da arquibancada até o gramado do estádio Serra Dourada, onde acontecia o festival Rap Mix. Esse vídeo mostra uma multidão passando por cima da passarela. Vixe, você está doido. Letícia e Evelyn passavam por ela no momento do desabamento. No que a gente subiu, você começou a ter um barulho. Quando vai ver, parece que você estava caindo num buraco, igual aconteceu, né? Caio num buraco e você tentando segurar em alguma coisa e aquela agonia e era a gente gritando. As duas tiveram ferimentos nas pernas e nos braços e já se recuperam em casa. Uma terceira amiga não teve a mesma sorte e sofreu uma fratura na coluna vertebral. Eu fiquei pensando que um final de semana, um dia, acabou com a nossa vida. Acabou com a vida dela. Eu espero muito que ela volte a andar, que ela se recupere. Mas e se não? Como vai ser daqui pra frente? Ela é uma profissional de educação física. O que ela vai fazer? O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado aqui do 8º Distrito Policial disse que por enquanto não vai falar sobre o caso. Ele precisa primeiro ouvir todas as vítimas. O problema é que muitas pessoas receberam atendimento ali mesmo no estádio e não foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Por isso, não se tem por enquanto o número exato de pessoas que se machucaram no acidente. A rampa onde tudo aconteceu foi isolada e passou por perícia. A nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento que os peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no estádio. Nesse primeiro momento a equipe pericial faz um levantamento da estrutura colapsada na região. Faz o levantamento de material, das dimensões e posteriormente vai ser feita uma análise, um comparativo com os projetos, com o manual de montagem para ver se a gente consegue determinar a causa do colapso da estrutura. Pode ter havido uma sobrecarga, pode ter havido uma montagem regular ou até mesmo a falha do projeto. As pessoas teriam caído de uma altura de cerca de 4 metros. Entre as vítimas, pelo menos duas estão em estado grave. Uma delas é Giovana Salermo, que está entubada na UTI, com traumatismo craniano grave. Outra em estado grave é Suelen Carvalho, de 19 anos. A mãe dela veio do Tocantins para acompanhar a filha. Quebrou todos os dentes da boca dela, já fez um procedimento, vai fazer mais alguns e terá que fazer implante. Eu vou ficar por aqui, vou ficar com ela o tempo que for necessário. Não sei quanto tempo, porque ela tem um caminho a percorrer, porque não vai ser fácil para ela. Quando ela se olhar no espelho, não vai ser fácil. Eu vou ficar por aqui.